O mostrengo, o mostrengo que está no fim do mar, na noite de Abreu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes, voou três vezes a chear e disse Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo, é o rei de um João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e osso? Disse o mostrengo e rodou três vezes, três vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que mora onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse, é o rei de um João II. Três vezes do leme as mãos ergueu, três vezes ao leme arrependeu e disse no fim de temer três vezes. Aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o mostrengo que me alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata o leme, del rei de um João II. E mais que o mundo. E mais que o mundo. E mais que o mundo.